Olá, cara estudante, seja bem-vindo. Eu sou a professora Maria da Paz, sou membro representante da CPA e estamos aqui com uma convidada, a professora Adriana Martins, que vai contribuir aqui conosco. Olá, sou a professora Adriana Martins, pedagoga, coordenadora da CPA, estou aqui para contribuir com algumas dúvidas que possam surgir a respeito da comissão própria de avaliação. Muito bem, professora Adriana. Então, o que é a CPA? A CPA, que é a avaliação institucional, a comissão própria de avaliação, ela é o órgão responsável pela condução e articulação do processo interno de autoavaliação institucional. E o que faz a CPA, professora Adriana? Qual a sua função na instituição? Eu coordeno a CPA e a função dela, da comissão própria de avaliação, é realizar o processo de autoavaliação institucional. E ela recebe a base fundamental da CPA, é dos sinais, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Ok, professora Adriana, como é que é composta a CPA? Como é o que se dá o processo de composição, de seleção dos membros da CPA? Bem, hoje a CPA é composta por a presidente, que é a coordenadora, os representantes são os discentes, docentes, comunidade civil, corpo técnico-administrativo e secretária. Muito bem. E quais são os principais objetivos da CPA, professora Adriana, considerando toda essa importância da CPA? Bem, a CPA, ela tem o objetivo de conscientizar, de ter uma consciência pedagógica, capacitar o profissional do corpo docente, do corpo técnico-administrativo, fortalecer as relações de cooperação, de participação, para melhorar a instituição em termos de educação, do ensino, do todo, da instituição no geral. A gente trabalha com essa perspectiva de melhorar as potencialidades e também trabalhar dentro das dificuldades que são apresentadas, dentro da CPA. Ok. E assim, quando, como é que ocorre esse processo de avaliação? Bem, o processo avaliativo é feito online, são questionários que são disponibilizados semestralmente, tanto para o discente, docente, coordenador, como para o corpo técnico-administrativo, que também é importante nós ouvirmos como é que está a realidade dele, porque a instituição hoje, ela tem que trabalhar nessas vertentes, de como está o todo, não só o aluno, não só o professor, não só, mas todos que fazem a instituição. E assim, o que é que é avaliado nesse questionário? Ela avalia o ensino, o ambiente acadêmico, as novas tecnologias, a melhoria da comunidade, do entorno, de como é que está, o investimento de professores, como é que está o investimento, como é que eles estão recebendo formação, enfim, como é que ele está em sala de aula, como o professor se comporta, como está a metodologia, a didática, enfim, é avaliado tudo. E de posse de todo esse material, de todos esses questionários, é como é que é trabalhado, para que é que serve essa avaliação? Bem, a CPA, ela é o termômetro, ela é o termômetro do UNITA, onde ela vai passar para a instituição como é que está, em termos de potencialidade e fragilidade. Quando a gente recebe todo o processo de autoavaliação, é feito um relatório, onde esse relatório vai estar composto, vai estar incluso, tudo que foi visto dentro da avaliação, corrigindo as fragilidades, procurando traçar metas, intervenções, juntamente com o coordenador, com o pró-reitor, nós iremos dialogar para o que é melhor para a instituição dentro da qualidade de ensino. Quem participa da avaliação? O aluno, no caso, não é? Desde quando ele participa, a partir de quando, a partir de quando ele se matricula na instituição, como é essa participação dele? Bem, o aluno, ele participa a partir do segundo semestre. Quando o aluno está no segundo semestre, ele já começa a responder a avaliação institucional, que é a CPA. E, assim, além do questionário, existem outras formas de participação do aluno também, na avaliação? Sim. O aluno, ele pode fazer reclamações, porque existe hoje uma dificuldade de entendimento. O aluno, ele reclama com ouvidoria. CPA, avaliação institucional, são sugestões, elogios. E o aluno, ele pode vir a participar no site, no site do INTA, onde ele vai estar lá, uma página, a página da CPA com sugestões. Clique aqui e o aluno dá a sua sugestão. O aluno de educação à distância, ele também pode participar. Ele tem uma página lá no ambiente virtual, onde ele vai dar também, dentro da urna virtual, a sua participação, sua sugestão, seu elogio. Porque não é só a CPA, avaliação institucional, não é só para receber sugestão. Por que não elogios? Às vezes o professor está tão bem, coordenador, coordenador de polo. Então, você vai dar esse feedback, voltando para a gente, como é que está. Para que a gente possa também estar levando, porque é muito bom receber elogios. Ok. E assim, esperamos ter contribuído com você, caro aluno. E nos colocamos à disposição. Deixo aqui com a professora Adriana Martins, também para fazer aí suas considerações. Bem, gostaria de agradecer a professora Maria da Paz pelo convite. Espero ter contribuído com todos vocês. E eu peço que fiquem atentos ao processo avaliativo. Dentro do prazo, vai estar sempre uma chamadinha lá no site do Ninta, dizendo o dia para vocês responderem o questionário. E no site, participem à vontade. Dê a sua sugestão de melhoria, para que a gente possa estar também melhorando o trabalho. Melhorando a CPA. Muito obrigada. 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 Obrigada.